Eu chegando aqui na roça do Rogerão ali ó, tá adubando a alface dele ó, jogou tudo na carreirinha, normalmente joga carreirinha assim, carreirinha não, aqui ele jogou em tudo, tá aqui o adubo que ele usa vinte, cinco, quinze, é um adubo de cobertura, Rogerão, quanto tempo faz o senhor plantou essa alface aqui? 15 dias, e passou a enxadinha já? Passou a enxadinha, faz quanto dia que você passou a enxadinha? Ah, passou hoje? Ficou o que? Fim de semana, terminou e agora tá adubando? É, normalmente aqui o pessoal faz isso ó, terminou de passar a enxadinha, que afofou a terra, chega no adubo, adubando o alface com 15 dias de plantado, Rogério, quantos canteiros o senhor tem aqui de alface? Quarenta e oito, quarenta e oito canteiros, quantas bandejas o senhor plantou aqui? Cinquenta bandejas, cinquenta bandejas? Dez mil pé? Tem. Mas rapaz, alface demais, Rogério, não tem muito tempo que você plantou dez mil pé aqui né? Tem não, tem não, e aqui Rogério, o senhor jogou aí, já chega regando ou não vai regar? Tem que regar, tem que regar né? Tem que regar né Rogério, não é porque você quer regar, mas tem que regar Tem que regar, senão fica o pó na hora que tem né? Ah tá, entendi, ele vai jogando aqui ó, aí espirra um pózinho na alface Então pra não queimar ela, ele tem que regar, não tem jeito Então fica a dica pro pessoal aí, adubou o alface, chega na rega Ó, e lembrando hein, ele plantou o alface aqui e repetiu a cultura em cima Vamos saber dele, por que que ele fez isso Ô Rogério, você plantou o alface aqui e repetiu a cultura, por que você fez isso? É a terra que tá boa, dá pra plantar um erro que você fez Ah tá, a terra tá boa E o alface eu acho que não tem problema né? Tem não Tem não Quando o senhor plantou, o senhor jogou o que pra plantar? Tercos Jogou o esterco também Então Rogério, o senhor fez a mesma coisa da última vez né? Chegou com o esterco de galinha No plantio plantou Depois passa aí duas semanas, chega na enxadinha e no adubo 25,15 E agora só regar e esperar crescer, é isso Rogério? É Precisa de mais nada aqui Rogério, quantos quilos tem esse saco aí? 50 quilos 50 quilos Um saco de 50 quilos você aduba tudo Ó aqui ó, um saco de 50 quilos Ele vai adubar os 50 canteiros, mas usando bastante Ele não tá economizando não Como vocês podem ver, ele regou todo o canteiro Não foi risco sim, risco não Ele jogou em tudo Esse bolinho aqui do adubo Ele vai adubo Ele vai adubar os 50 quilos Vamos lá. Terminou de adubar ali, agora vai regar e eu vou ligar a bomba dele aqui. Pode? Aqui ó, a bomba, a bichona. Sai os panos aqui até onde vai. Aqui ó, terminou o último canteirinho aqui. A do bom um pouquinho menos, mas deu. Tchau. 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 Todo dia uma vez. Todo dia uma vez? É. Não tem jeito? Tem... Só se chover que não rega. É. Mas quando tirar, vai melhorar. É, né? Agora no frio segura um pouco, né? É. Rogério, qual a potência dessa bomba sua aí? 15 cavalos. 15 cavalos. Aqui, ó. Tá firme e forte. Nossa cebolinha da raiz vermelha Que foi para Pernambuco O canteirinho está com mato Mas vai ser tirado e plantado Em outro canto ali Aqui o Rogério deu um trato nas valetas Ó É bom Época de muita chuva Vai ajudar muito Continua ali regando Olha a face dele Todinha adubado Pensar que um tempo atrás O adubo estava valendo ouro Hoje está mais barato Como ele falou Hoje quase dá para regar tudo Aí quando parar Você vai ter que desligar Bota no gancho A face Rogério, obrigado por me receber aqui Bom trampo aí Tamo junto Quer mandar um abraço para alguém Rogério? É, você nunca manda um abraço para ninguém Você é danado, tá certo Valeu Rogério Aqui ele rega essa roça Até lá no fundo Tudinho na mangueira Inclusive a cebolinha Tudinho na mangueira Obrigado.